Vai, esse é o Lucas, sou de caralho, só lança baba Tá carimbado o nome do cigone na fazenda Vai, vai, não para, vai, vai, não para E vai cá meu pescoço e dá para, 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 para na minha cara E vai cá, vai cá meu pescoço e vai cá, vai cá meu pescoço E vai cá, 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 vai cá E vai cá, vai cá meu pescoço e dá para na minha cara Vai, 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 não para, vai, vai, não para, vai, vai, não para E vai cá meu pescoço e dá para na minha cara Se vai câamba, vai câamba, vai câamba It's like a no pesco sedata Para na minha cara Vai com meu pescoço Para na minha cara Vai com meu pescoço Para na minha cara Esse é o Lucas Sout, caralho, só lança braba Tá carimbado o nome do ciclone nas favelas Tá carimbado o nome do ciclone em todos os paredão, porra É só pedrada, é só lançamento É só míssil, é só míssil, porra